Direto aqui da Viva Batsen, hoje quem fala comigo é o Thiago, que é o gerente comercial aqui da Viva Batsen e que nunca esteve aqui no programa, né? Ele estava sempre tranquilinho aqui atrás, mas hoje ele vai falar comigo, né Thiago? Não, e é importante as pessoas saberem quem é que elas vão encontrar aqui na loja, não é? Eu acho que isso é muito importante para o cliente, não é? Sem dúvida, sem dúvida, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho do pós-venda, do pós-acombra. Que é tão importante quanto a venda, que é mais importante, não é? Eu costumo dizer que ela é mais importante do que a venda em si só, né? Então, depois do processo dos nossos profissionais, de venda dos nossos profissionais, dos nossos dois arquitetos, né? O projeto ele passa para a execução, né? O projeto é executivo. O que significa projeto executivo? A gente tem um profissional, tá? Técnico, que ele faz a conferência desse projeto antes de enviar para a fábrica. Ele vai ver se tudo aquilo que foi desenvolvido naquele ambiente vai funcionar de forma adequada. Claro. Ah, para não ter problemas no futuro. Então, se a abertura da porta vai estar correta, se especificação de peso para aquele imóvel... Se tem que ter cuidado, assim, minuciosamente, em todos os detalhes. Todos os detalhes, tá? Todos os detalhes. Se pensar, assim, num móvel, num home com uma prateleira muito longa, ela vai exportar o peso que é para aquele imóvel e ser pensado antes de executar lá no cliente, para não ter problema posterior. Porque a nossa garantia é cinco anos. Claro. Então, a gente tem que ter um cuidado maior na hora de executar o projeto, né? Isso tudo é pensado desde o primeiro atendimento também. Mas na hora da parte técnica, aí que a coisa vai funcionar. É uma empresa que dá cinco anos de garantia, é porque ela tem muita confiança no produto que ela entrega, né? Sem dúvida, sem dúvida, né? Garantia que a gente passa, né? É uma garantia que poucas empresas passam aí no mercado, se a gente pensar, né? Então, por quê? Porque a gente tem a qualidade do projeto bem executado na casa do cliente. Não, e o produto, gente, é de uma qualidade. Afinal, a Barbsen está há 25 anos no mercado e agora é representada por essa loja incrível, que é dirigida por pessoas incríveis, que aqui quando a gente entra, né, Tiago, a gente se sente acolhido, abraçado. E eu acho que isso dá muita segurança, porque a pessoa que está vindo aqui, ela dispensou uma verba dos seus rendimentos para poder investir naquele sonho da sua casa, não é? Então, eu acho muito bacana esse respeito e esse cuidado que vocês têm com o cliente. Sem dúvida, a gente trata aqui com sonhos, né? Sonhos das pessoas de imobiliar a sua casa nova. Tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho, tem que ter um amor, né, que a gente fala, né? Tudo que a gente faz com amor acaba transparecendo algo bom, né, para o cliente, né? Com certeza. Eu vou contar um segredinho para vocês. Nós estamos aqui na sala dele e é aqui nessa sala que a gente negocia, né, Tiago? É verdade. E o Tiago é uma pessoa super gente boa. Então, vale muito a pena a visita, porque além do produto ser maravilhoso, a gente tem todo esse apoio depois da compra, não é? Sim. Isso eu acho que deixa o cliente muito descansado. Sem dúvida, né? A venda, ela é finalizada após a vistoria final que é feita, né? Eu vou pessoalmente na casa do cliente fazer essa vistoria final, né, final, para ver se realmente tudo que foi desenvolvido dentro do sonho dela está montado direitinho lá. Por isso que a gente é fã número um aqui, da Viva Bartsen. A Viva Bartsen, para quem ainda não conhece, é uma loja nova, aqui na Clínio Brasil Milano, quase em frente ao Osatras de Herópolis. É um ponto muito estratégico, não é? E a gente espera todo mundo aqui, não é? Para realizar os seus sonhos, né, Tiago? Sem dúvida. Vem aqui na loja e converse com nossos arquitetos. Então, vamos lá.